Oi, em segundo ano, vamos falar de matemática. A matemática é a preferida da maioria de vocês, que eu já sei. Tem alguns que não, mas não tem problema não. Cada hora a gente vai estudar uma atividade diferente, de uma disciplina diferente. E esse é o momento da matemática. Bom, a gente já terminou o livro 2. Falta só uma página, que é uma surpresa, que a gente vai fazer depois. E eu resolvi hoje, antes da gente começar o livro 3 com a matemática, a gente vai fazer uma revisão geral e ver tudo o que a gente viu no livro 2, tá bom? Então, essas duas aulas, essa de agora e a próxima, vão ser revisões, tá? Eu preciso só que vocês prestem bastante atenção. Então, a gente não vai ter nenhuma atividade do livro para fazer agora. Combinado? Pode comemorar. Então, aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Matemática, isso. Prontinho. Então, deixa eu aumentar a minha carinha aqui, para ver vocês melhor. Sabia que eu estou com saudade de vocês? Bom, vamos lá. A gente vai fazer a revisão, essa é a parte 1 da revisão. A gente vai ver dezenas, centenas, adição e subtração, tá? As dezenas são os números compostos por dois algarismos do nosso sistema de numeração. Então, vamos lá. O nosso sistema de numeração, eles têm os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Esses são os números do nosso sistema de numeração. Quando a gente fala de dezenas, a gente está falando de dois algarismos juntos. Então, a gente vai usar o número 1 do lado do número 9, 19. A gente vai usar o número 4 do lado do número 5, 45. Então, a gente chama de dezenas toda vez que um número tiver dois algarismos, ok? Cada algarismo representa uma ordem. E aí, observe aqui no quadrinho. A primeira ordem é a ordem da unidade e a segunda ordem é a ordem da dezena, tá? Primeira ordem é a ordem da unidade, segunda ordem é a ordem da dezena. Bem simples. Então, depois do número 9, a gente começa a visualizar todas as dezenas. Porque vai aparecer um algarismo e o outro do lado. No material dourado, a gente representa assim. Um cubinho, uma unidade, uma barrinha, uma dezena. Foi? Material dourado é fácil, unidade e dezena também. Vocês já viram no primeiro ano. A gente já viu na escola pessoalmente. A gente está só revisão. Centenas. As centenas são os números compostos por três algarismos do nosso sistema de numeração. A gente vai pensar igual a gente pensou com a dezena. Só que ao invés de terem só dois algarismos, a gente vai usar três. Por exemplo, eu vou usar o algarismo 1, o algarismo 2 e o algarismo 3. Cento e vinte e três. Ok? Então, vamos lá. A gente fala de centenas os números acima de 100, tá? Depois do 99, a gente começa centena. Cento e um, cento e dois. E vai aumentando. Ok? Cada algarismo também representa uma ordem. E aí, a gente tem a seguinte. Primeira ordem, a gente já viu que é a unidade. Segunda ordem, a gente já viu que é a dezena. E a terceira ordem é a centena. Esse quadrinho aqui, que vocês estão vendo, A gente chama ele de QVL. Significa quadro valor de lugar. Ele vai ajudar a gente na hora de montar as pontinhas, que a gente também vai ver daqui a pouco. Por quê? Quando a gente monta esse quadrinho, a gente já sabe qual é o número que vem aqui, que ele tem que ser o número da unidade, qual é o número que vem aqui na segunda ordem, que é o número da dezena, e qual vem aqui na terceira ordem, que é o número da centena. E aí, só para a gente lembrar, 100 unidades é igual a 10 dezenas. 10 dezenas é igual a 1 centena. 1 centena é igual a 1 cento. Quando eu falo assim, eu quero 1 cento de salgadinho, eu estou dizendo que eu quero 100 salgadinhos. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra cento, vocês já sabem que tem a ver com 100, tá? Eu quero um cento de alguma coisa, ou eu quero 123 balas, ou eu quero 150 reais para comprar alguma coisa. Tem cento, eu estou falando de um número que é 100 na terceira ordem, tá bom? Então, continuando, no material dourado a gente representa assim, já sabe que o cubinho é a unidade, já sabe que a barrinha é a dezena, e a gente tem uma placa que representa a centena. Vamos lá? De uma maneira diferente agora, para vocês visualizarem, esse daqui é um adesivo que eu gosto muito, de uma amiga minha, da casinha da professora, e ela mostra para a gente como é que funciona a centena. Um número aqui, 122, aqui tem a unidade, que é da primeira ordem, aqui tem a dezena, que é da segunda ordem, e aqui tem a centena, que é da terceira ordem. Quando a gente vai falar do quadro valor de lugar na matemática, a primeira ordem é o último número, que é esse daqui, porque ele é a unidade, tá bom? Então, aqui tem 100 é igual a uma centena, 100 é igual a 10 dezenas ou uma centena. Aqui a gente tem a representação desse número no material dourado, cubinho representa a unidade, barrinha representa a dezena, plaquinha representa a centena. Foi? Até aí foi bem fácil, né? Isso vocês já sabiam, não sabiam? Claro que sabiam, porque vocês são esperados. Bom, continuando aqui, a gente tem a adição. A adição, ela traz para a gente a ideia de adicionar, de somar, de aumentar uma quantidade. Então, toda vez que a gente fala de algo que vai aumentar a quantidade, que vai somar uma quantidade com a outra, que vai juntar uma quantidade com a outra, a gente está falando de uma adição, que é a continha de mais. Para fazermos a adição, é importante seguirmos os passos da aula anterior, lá da aula 12, quando eu fiz a continha no quadro, eu falei para vocês de três passos. Ocupar a posição correta no quadro valor de lugar, que é você colocar o número no lugar certo, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centenas. colocar o sinal da operação, que é o sinalzinho de mais, que é aquela cruzinha assim em pé, e começar sempre calculando pela unidade. Então, você vai começar sempre pela primeira ordem. E aqui, só para a gente lembrar, a adição mais, a gente usa os termos da adição. Primeira parcela, segunda parcela, e a resposta, a gente chama de soma ou total. A gente sempre calcula começando pela unidade, então a gente coloca aqui, 4 mais 2 igual a 6, 2 mais 3 igual a 5. Você percebe? É sempre a ideia de aumentar. Eu tinha 4, coloquei mais 2, fiquei com 6. Eu tinha 2, coloquei mais 3, fiquei com 5. Muito bem. E a gente tem a subtração. A subtração é a ideia de subtrair, de reduzir, de diminuir uma quantidade. Então, para fazermos a subtração, é importante seguirmos os passos da adição, só que a gente vai calcular o inverso agora. A gente vai seguir o mesmo passo, colocar os números no quadro valor de lugar, colocar o sinal de menos, que no caso é aquele só um tracinho, e a gente vai fazer o cálculo começando pela unidade. Exatamente o mesmo processo, só o cálculo que a gente vai inverter. Ao invés de a gente aumentar, a gente vai diminuir, tá bom? Importante, na subtração, o número maior, ele deve ser escrito em cima, sempre, na parte do minuendo. Tia, o que é minuendo? Vamos lá para a gente ver o que é minuendo. Na subtração, na continha de menos, a gente chama assim, o número de cima é o minuendo, o número de baixo é o subtraindo, e o resultado a gente chama de resto, ou diferença, porque é o que sobra, tá bom? Então, minuendo é o primeiro número, o número de cima, ele é sempre maior. Tia, por que o número maior tem que ficar em cima? Porque se eu tenho 72, eu nunca vou poder tirar 89. Não posso, vai dar uma conta errada, não existe. Eu só posso tirar daquilo que eu tenho, tá? Então, uma dica na subtração, toda vez que for armar a continha, é lembrar que o número maior, ele vem primeiro na pontinha. Combinado? Então, vamos lá. Agora, você vai copiar no seu caderno, o cabeçalho da escola, a data de hoje, que dia que está indo esse vídeo, deixa eu pensar, não lembro. Depois eu vou ver direitinho e coloco para vocês. Mas, você vai colocar o dia que você está escrevendo no seu caderno, vai colocar aqui centralizado a disciplina, a matemática, para ficar bem bonito. Se vocês quiserem, pode pegar o lápis que ficou preferido de vocês, fazer assim, uma voltinha bem bonita aqui em volta, tá bom? E aí, você vai escrever número 1, arme e efetue, e vai colocar aqui as 4 continhas, depois você vai montar as continhas e fazer o cálculo no seu caderno. Ah, não esquece, toda vez que tem um X, você tem que pular uma linha, tá? Começa escrevendo na linha do seu caderno, na margem. E eu quero uma letra bem bonita e letra cursiva, tá bom? Eu vou deixar essa parte aqui na folhinha de atividade, para vocês poderem visualizar. Quem preferir, já tiver com o caderno aí, só dá um pause no vídeo e você consegue copiar, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.